Pô Roberto, e se eu ganhar? E se eu ganhar Roberto? Roberto, tá um X1 Roberto, o que eu faço se eu ganhar? Eu boto na sua conta? Olá senhoras e senhores, hoje eu vou postar um vídeo que é tempo, já era pra não ter postado desde a metade do ano passado, era pra não ter postado, eu acabei esquecendo de postar porque eu também tava nessa transição de PC antigo, novo, de algo que aconteceu durante uma live de The Last of Us, é até bom eu postar esse vídeo agora porque provavelmente vai demorar um pouco até eu voltar com The Last of Us. Quem me acompanha as lives de The Last of Us com uma certa frequência, deve ter percebido que hora ou outra o meu controle espirrava, às vezes dá uma falha aqui ou outra coisa lá, mas dava pra relevar, dava pra jogar, enfim. Mas agora tá quase que insuportável, tá cabuloso. Tentei jogar recentemente, não rolou, e agora sabe sei lá quando. Quem sabe eu compre um novo controle lá pra março, talvez, quando começar a lançar alguns jogos que eu tô mais interessado, tipo o Ritmo, em abril depois vai ter o Uncharted, provavelmente depois que lançar o Uncharted, não sei se eu vou voltar a jogar The Last of Us, a não ser que o multiplayer do Uncharted, não sei de lá essas coisas. Eu meio que vou fazendo essas transições, eu tava no Uncharted 3, fui pro The Last of Us, e agora o Uncharted 4. Mas enfim, o que aconteceu nessa live? Eu tava lá jogando tranquilamente, como qualquer outra live, e aí eu percebi que eu tava jogando bem, tava matando legal ali, tava morrendo pouco, eu tava ali num padrão aceitável. Aí eu tava sentindo que o time não tava indo, sabe como você tá jogando bem e o time não tá indo? Cara, não tem alguma coisa errada. Aí eu percebi que um dos nossos integrantes ali do meu time, ele tava traindo movimento, ele tava azedando a marmita. Porra, tem um cara que morreu 10 vezes, velho! Cê tá tirando, mano! O cara me morre 10 vezes, mano! Porra! Ah, mano, aí cê desanima o caboclo, né, cara? Qual é o nível desse que morreu 11, né? Morreu 11 e já tinha morrido a décima segunda ali. É, 48, mano! Provavelmente alguns vídeos que eu vou botar aqui dessa live vai ficar montando quando eu tô prejudicado, porque eu tive que tirar da live, é qualidade horrível, enfim. E esse indivíduo começou a cair direto no meu time. Partida após partida, o indivíduo tava lá no meu time. Pera aí, deixa eu ver. Puta merda, o cara tá no meu time de novo, mano! O cara tá no meu time de novo, velho! Puta que lá merda, cara! Olha isso, mano! O cara morreu 11 vezes, velho! Olha o meu time, mano! Agora que eu tô vendo o time inteiro! Nossa senhora! Eu tava conseguindo superar ali na ruindade do negócio. E aí meio que ele ganhou fama pro pessoal que tava assistindo a live aquele dia, né? Pô, esse cara aí, sempre esse cara, esse cara... Ele ficou meio que famoso ali na live. O que acontece nas lives? Eu muto todos os jogadores e fico conversando com o pessoal que tá assistindo a live ali, né? Fico comentando e também respondendo algumas coisas que o pessoal me manda. E aí eu pedi pro pessoal começar a dar uma enchidinha de saco de live. Sem xingar, sem nada. Simplesmente encher o saco pelo número de vezes que ele morria nas partidas. Pessoal, quem tiver na PSN, dá uma enchidinha de saco aí pro Roberto. Pode ver que ele tá ficando famoso. Pô, 11 vezes! Pô, como assim? Ou, sei lá, 9 vezes? Já tá começando a ficar, né? E aí eu mesmo resolvi tentar uma comunicação, né? Aí eu abri o meu áudio pro pessoal que tava jogando ali, né? Infelizmente, o videogame não capta o áudio externo, assim, de outro jogador. A não ser que a gente fosse amigo e estivesse na mesma party ali, né? Mas o que não era o caso. Eu vou, gente, eu vou tentar uma comunicação aqui com o povo. Pô, cesário, eu precisava abrir o áudio, cara. Mas não dá. Só se ele estivesse numa mesma parte que o party. E aí, infelizmente, não deu pra captar o áudio dele. Só a minha voz conversando com ele, no caso ali. Aí eu falei uma coisinha aqui, bem de leve. E o cara tava putasso, mano. Deveras, né? Acho que quando a pessoa morre muito, assim, ele tava muito feliz, mas enfim. Oi, eu não entendi. Eu saí fora da conversa, o que tá acontecendo? Ah, é verdade. Existe o cara ruim, o cara médio, o cara bom. E o milagre. O milagre não tem como fazer, entendeu? E tem o cara ruim, médio, bom, o péssimo, o muito ruim. E tem aqueles que conseguem morrer 11 vezes. E aí, na partida seguinte, se eu não me engano, ele disse que tava morrendo de propósito e que ia continuar morrendo de propósito pra me prejudicar, porque eu tava no mesmo time que ele. Aí eu expliquei que, por mais que ele morresse de propósito, a coisa não era bem por aí. E eu não estava me prejudicando por causa disso. Não, assim, quando a gente perde, eu vou explicar pro Alberto, a gente ganha um tanto de peça. Quando a gente ganha, a gente ganha um outro tanto de peça. Querendo ou não, no final das contas, eu ainda consigo ser a pessoa que mais ganha peça na partida. Então, assim, o meu clã, ele tá bem. Se a sua intenção é, sei lá, não sei, qual que é a sua intenção. Hum, não vai dar muito certo. Que, na verdade, eu acho que isso aí é aquela velha desculpa, né, cara? O famoso, finge esbagaralho, não engana que eu gosto. Cara, eu conheço muito bem as espécies de gamers, cara. Eu sei identificar uma espécie de gamers quando eu vejo uma. Não sei, bem, existe aquela negócio assim, né? Vamos falar que foi por querer, porque fica menos feio. Essa, eu acho que é uma intenção mais, assim, conivente com a situação. Caramba, o pessoal já vai dar a volta aqui também. Nossa, ainda consegui matar o cara ainda, que bom. E quase durante toda a partida, ele fica falando, não, você tem que matar todo mundo, você não é fodão? Por mais que eu nunca tinha falado que eu era fodão. Eu só reclamava das vezes que morria. Não, mata todo mundo e tal, você não é fodão, quer não sei o que, não é meu pipi, blá blá blá. E falava, cara, e falava, e falava. Em muitos momentos vão perceber que eu vou estar quieto, só vai dar pra ouvir a minha respiração ali, porque primeiro que eu tava concentrado ali, né, no tá acontecendo. E também porque eu tava ouvindo ele falando um monte. Ele fala, fala muito, fala. Fala muito, fala muito, fala muito. E uma das pessoas que estava acompanhando a live, que foi, encheu o saco ali na PCN da pessoa em questão, me mandou depois uma foto da mensagem que eu respondendo pra ele, né. Exatamente aquilo que eles estavam falando pra mim. E a moral da história foi que... Vou deixar aí o resto do vídeo. Ó, tá vindo atrás. Ah, mano, acabou a munição bem na hora. Tô ferido, tô ferido! Caramba, matei, tá morto, tá morto, mordinho. Valeu. Me pegaram! Cuidado, macho! Cuidado, macho! Vixe! Ali! Parou! To! Ah, tem mais um. Meu Deus, gente. Não pare de vir, não. É, eu te fui atingido. Um soldado a menos. É, gente da morto. Ah, não. Ah, não. Porra, então... É, se eu tivesse a mesma quantidade de respawn que você gasta, acho que eu dava... Considerando, considerando que eu... Eu matei 12 e o resto do time 2. Ó, foi um aqui, ó. Eu vou conseguir. Eu vou. Eu sei que eu vou. É, gente da morto. É, você tá falando. Ah, beleza. É, velho. 17. Se eu chegar a 20, eu vou estar feliz. Puta, o povo vai ficar procurando eu lá do outro lado. The shame, the shame. Ou não, acho que o pessoal tá voltando. O pessoal tá voltando. Deixa eu ver. É isso mesmo? Ih, tem um cara aqui, ó. É, ó. Ixi. Olha, ó. 18. Será que... Será que eu consigo chegar a 20? Pô, se o meu time perder pra mim jogar assim toda vez, tá bom. Pra mim tá bom. Mais emocionante? 19. Porra, Roberto. Se eu chegar a 20, o que a gente faz, cara? A minha bomba, cuidado aí. Podem vir! Podem vir! Agora você vai aprender! Pô, Roberto. E se eu ganhar? E se eu ganhar, Roberto? Roberto. Tá um X1, Roberto. O que eu faço se eu ganhar? Eu boto na sua conta? Porra, Roberto. E aí, o que a gente faz agora, Roberto? Se eu falo tanto. Acho que eu ganho... E se eu ganhar, Roberto? O que a gente faz? Eu ganhei, Roberto. O que a gente faz, Roberto? Você falou que eu... Que eu faço, Roberto. E aí, Roberto? Responde. Agora é que é a minha deixa pra... Pedir pra você chorar mais. Ah, Roberto. Pô, Roberto. Obrigado pela... Eu vou até salvar aqui. Eu vou colocar o nome do vídeo. Roberto. Grande amigo. Que me fez matar 24. Robertão. Que duvidou e eu fiz. Pô, Roberto. Que duvidou e eu fiz.